Pega a pele! Vai! 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 Mãe, já foi quatro estrelas, mano, que nos ama. Ai! Ela foi, eu quero que me espelhe. E o turma é bem legal aqui. Amém. a gente não pode falar com você. Hoje a gente diz que o amor faz a vida de uma forma diferente. Porque o amor faz a vida de uma forma diferente. A segunda, você vai sair daqui para a vida? Ok. Por exemplo, a vida é um cadeiro que é mais precioso que o amor faz a vida. Por exemplo, a vida é uma forma diferente. 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 A vida é mais que a vida existe. A vida é uma forma diferente. 않았os. Você não ster, mas. A vida é ali. A vida é uma forma diferente. Não está plano a partir de maneira que você atrasse 직접 sent cụcifra. Isso. Sim, sim. Sempre faça o bem como o outro que faça o bem. Sim, sim. A gente não conta a pessoa. Não. A gente não conta a pessoa. A gente não conta a pessoa que faça a pessoa. Se faça o bem, é bem, a gente vai querer que seja consolado. Mas como você pode falar, você pode falar. Sim, sim. A gente já vive, não conhece a gente. Sim, sim. Eu vou falar a pessoa que está fazendo tudo. Você não consegue falar a pessoa que está fazendo tudo? Não, mas não conhece. A gente conhece. Não tem, já sabe a gente. Isso é a última hora que está fazendo tudo, a gente vai falar com a pessoa que está fazendo tudo. Meu professor, mas quando a pessoa vai morrer, quem não morreria eventualmente, quem não morreria eventualmente, quem não morreria eventualmente. Ele falou, meu irmão, não sei a pessoa que está tudo dire? O que é isso? Quem quer ir para a vida da nossa mulher? Que quer ir na Santos? Essa é a última conversa que você fez com Jaclônia. É uma família. Nós trabalhamos 10 dias. No dia, no dia e no dia. E não tem nenhum projeto na cidade, mas, malvita. Jou não é assim, jou não contei. Amém! Yes! Manfaie avec Vere 2003! Touhouk qualified by employee. Remetuque tout! Remetermite tout! A continue! C'est pour you久ter parence Remet pas ! Mesmo que todos nós, 10 anos da próxima, isso é feito para todos nós. Depois que nós não temos problemas, nós não temos que fazer isso. Nós temos que vivermos assim, nós temos que vivermos como um irmão. Eu espero que Deus recebê-nos. Isso é difícil, isso é difícil. Isso é difícil, isso é difícil. Nós temos que vivermos em memória. Isso é para a primeira vez que eu me sinto impuficiente. Você pode vivermos com um irmão que você quer vivermos em um irmão. Você pode vivermos em um irmão que você quer vivermos. E você pode vivermos em uma vida que você quer vivermos em um irmão. E aí, não há nada que você pode fazer. Você não tem nada que fazer para impedir isso. Eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que ser capaz. Mas, infelizmente, esse dia, Deus está ouvindo para você. Amém. Se eu não fizer tudo isso, eu tenho que ser capaz. Eu tenho que ser capaz de vivermos com a vida. Eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que ser capaz. Eu tenho que ser capaz de vivermos com essa��게. Eu tenho que ser capaz de vivermos com essa 이렇게, você,zinho, com ela, não tratamos que não formamos kindos aqui. Eu trouvimos com essa aqui e seordinate. e eu tenho uma família que estava direto na casa. Eu fiz tudo isso para me fazer, eu vou fazer isso. E é como se fosse uma coisa que eu estava me envolvendo. Porque foi uma operação que eu estava falando, é só para mim e é só para mim. E eu sou um bom amigo de todos os lados passaram a ferramenta. Eu disse, meu coração é muito sério. Eu souhaito que se eu tenho um poder, eu vou te levar meu mori na minha vida. Eu souhaito que Jesus Cristo tenha tudo para o mesmo tempo. Eu souhaito que Jesus Cristo tenha feito para o mesmo tempo. Mas, eu souhaito que Jesus Cristo tenha feito para o mesmo tempo. Eu souhaito que todo mundo vai passar para o mesmo tempo. Ou não vai achar para o mesmo tempo. Eu souhaito que Jesus Cristo tenha feito para o mesmo tempo. Porque Jesus Cristo não vai passar. Ele não vai passar. Eu disse, meu coração é como ele vai. Ele não vai passar. Ele não vai passar para mostrar que ele não vai passar para o mesmo tempo. Ele não vai passar para o mesmo tempo. Ele está 모양 pra reverber Eventually clickолов Ele não vai passar para você. Ele não vai passar para a 700 anos. Então eu insistir para a 700 anos. Ele não vai passar para as a 700 anos. Então vamos passar para diferer a 700 anos. Ele não vai passar à 700 anos de redução e para mais. Ele não vai passar para a 700 anos e hasta 13 anos. Ele vai teλεjar.